Olá pessoal, aqui é o Márcio Cantinho de Casa e hoje eu vim fazer um vídeo muito diferente para vocês. Afinal, vocês me perguntam isso há tanto tempo, mas há tanto tempo que eu resolvi gravar um vídeo especialmente para responder isso aqui de uma vez por todas para vocês. Principalmente no Facebook, no YouTube, no Instagram, eu recebo em torno de 100 perguntas dessas todos os dias. Márcio, você vende muda de frutíferas? E nesse vídeo aqui eu vou responder para você por que eu não vendo muda de frutíferas. Como você sabe, você já conhece o canal do Cantinho de Casa há um tempo, eu tenho as minhas frutíferas aqui do pomar do Cantinho de Casa, olha essa coisa mais linda, meu pezinho de laranja lotado de laranjinhas depois de eu usar o adubo pipocador. Vou mostrar para vocês aí também, olha o pezinho de amora que gracinha, cheio de amoras, pezinho de limão também, cheio de limõezinhos aí. Mas como vocês podem ver aqui, pessoal, olha só para vocês verem as cebolinhas, a minha horta, o pé de tomate lotado de tomates também. Eu cultivo aqui as frutíferas do Cantinho de Casa na laje da minha casa. Então eu não tenho espaço para cultivar em mudas para poder vender, eu não tenho esse tipo de logística. Eu não sou dono de nenhuma floricultura, nem de um morto, nem de nada disso. As mudas que eu faço, igual essa estaquia que eu fiz aqui, olha só a quantidade de frutas que ela vai gerar aí, depois que eu usei o adubo pipocador nela, olha só para você ver. Não tem nenhum galho aí, sem flores, olha só para você ver. Então tem uma chance muito grande da maioria dessas flores aqui gerarem frutos aí só com estaquia, né? Então, eu não vendo mudas, em primeiro lugar, porque eu não tenho espaço. Eu não sou dono de nenhuma loja de te venda floricultura para vender mudas, não. Eu tenho aí o meu curso de cultivo, né? Que você aprende a fazer mudas através de estaquia, porquia, enxertia. Mas eu não vendo mudas. Em segundo lugar, eu também não vendo mudas, porque se eu vender uma muda para você, eu tenho que garantir que aquilo que eu estou vendendo para você da muda, ela chegue exatamente da forma que eu vendi para você na sua residência. E é outra coisa que a gente não consegue garantir. Os correios podem danificar a muda, você pode receber a muda na sua casa, às vezes até por algum problema de transporte morta. E isso tem um problema de logística muito grande. Então, por isso que eu nunca fui para esse lado aí de vender mudas. Mas eu ensino como você pode fazer para você gerar mudas, ok? E ensino para você também fazer como você pode ter uma frutífera linda, maravilhosa, produzindo diversos frutinhos, mesmo que ela seja bem pequenininha, beleza, pessoal? O pessoal fala assim, Ah, Márcio, eu quero comprar uma muda de uma frutífera que já esteja frutificando. Você vende para mim? Pessoal, olha só, isso é uma pergunta até um pouco complicada. Não adianta você comprar uma muda de uma frutífera que esteja frutificando. Você tem que saber cuidar da sua muda da melhor forma para ela ter o máximo de frutificação. Você vai ver uma muda linda, maravilhosa e produzindo. Mas se você não souber cuidar dessa muda, ela não vai produzir. Ela não vai, digamos assim, corresponder à sua expectativa, entendeu? O principal é você saber cuidar da sua muda. Não necessariamente você saber adquirir ou adquirir de algum lugar especial. E eu aqui, o Márcio Cantinho de Casa, eu compro mudas em qualquer lugar, beleza, pessoal? Eu compro mudas em floricultura, eu compro mudas em hortos, eu compro mudas em floras. Eu já comprei muda aqui em Belo Horizonte, até em casa de ração e a muda era, ó, bom demais da conta. Então a dica que eu dou para vocês é você saber cuidar da sua muda da melhor forma possível. Você aí que tem dificuldade com o tipo de frutíferas aí, ou você quer ter o máximo de produtividade aí, eu vou deixar o link aqui embaixo aqui para quem quiser, do meu guia, o Fórmula Frutíferas em Vase aí, que eu tenho certeza que vai ensinar você tudo sobre o cultivo de frutíferas, né? Você vai aprender a fazer aí o adubo pipocador para você ter o máximo de produção, usar os ciclos de adubação, vai aprender a fazer mudas aí, através de estaquia, de alporquia, de enxertia. Você pode ter um resultado igual esse aqui, ó. Olha a quantidade de laranjas, pessoal. Eu vou ter que tirar a laranja aqui, ó, pois ela não vai segurar tanta laranja. Eu quero o bom desenvolvimento das laranjas, não sei se você sabia disso. Quando a frutífera explode de produção demais assim, se você deixar todas elas, vão ficar frutos menores. Então como eu vou querer frutos maiores aí, algumas laranjinhas, as menores, eu vou retirar para fazer a produção ser conforme a minha expectativa aqui, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, desse bate-papo aí com vocês. Eu gostaria muito de poder ajudar vocês aí, vendendo mudas, esse tipo de coisa, mas é uma coisa que, nesse momento agora da minha vida, eu acredito que não se encaixa, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí se você gosta do Cantinho de Casa também. Se você não é inscrito, venha se inscrever. Aquele abraço para vocês. Vou deixar um super dica aqui para vocês no final do vídeo aqui no card também. Então eu espero que vocês possam compartilhar essa dica aqui também com várias pessoas que amam plantas, assim como eu, e assim que eu espero que você seja uma dessas pessoas também. Então aquele abraço para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!